DDD3399111443, mandou sua mensagem, não? Não, não tô bravo não, tô tranquilo, calma aí direção, olha lá. Boa tarde, Nico, minha netinha. É, Lena, fica ligado no Balan Geral. É, Lena, tem hora que nós estamos que nem o Serrino, mas tem hora que nós estamos tristes também, é. Aí, Naldo de São Paulo. Oh, São Paulo? As férias estão acabando, mas sempre estou ligado em você. É, ô, ô, Naldo, cola em mim lá. São Paulo, o Gotinho já tem audiência demais. O Gotinho já fechou um monte de programa da concorrência lá em São Paulo. Ele é pesado. O Gotinho não precisa de audiência, não. Quando você estiver em São Paulo, pega lá, assiste a gente na fanpage aqui. Alô, Gotinho? Próxima! Boa tarde, Nico e equipe. Tamo junto pra assistir o melhor balanço do Brasil. É curioso, eu postei hoje no LinkedIn. Tem uma rede social assim, né? Que fala só de aspectos profissionais. Eu postei uma foto lá, tinha um tempão que eu não postava. Eu estava falando disso, né? A arte, juntamente com a vida, faz desse noticiário o mais querido por todas as praças no Brasil. É o Balan Geral, olha lá. Boa! É, rapaz. Quando eu fizer poesia assim, você... Pega lá, Lamonê, meu celular. Eu vou ler a poesia certinha aí. Tá aqui, ó. Ah, meu diretor tá atento, ele leu lá. Deixa eu ler aqui, diretor. Porque o Lamonê e esse Gabigol parecem tão contra mim hoje. Colocou lá o... Aqui, ó. O Lamonê traz um negócio, mas não traz o óculos, né, Lamonê? É muito curioso, né? Aqui, ó. Diz assim... Diz assim, agora sim, obrigado, Lamonê, mas acho que eu sou outra pessoa agora. A arte, vírgula, misturada com a vida, vírgula, faz desse noticiário um diferencial na hora do almoço. Viva o Balanço Geral, sucesso e líder em audiência por todo o Brasil. Com vocês, Nicomédias Felício. Ah lá, você atrapalhou até a vinheta que eu não escutei. Põe de novo, Gabigol. Com vocês, Nicomédias Felício. O Edinho é nosso. Boa tarde, Nico e equipe. Tamo junto pra assistir o melhor Balanço Geral do Brasil. O friozinho tá chegando aqui em Patinga. Misericórdia, tá frio mesmo. É. E aí, em GV? Já chegou? Chegou e o que você pode encontrar na rua, Valadarenses com jaqueta jeans. Jeans. Nós usamos jeans pra rebatear o frio. É. Só que a gente sai de manhã com jeans. A tarde tem que tirar, porque o sol racha. Um abraço. Creuzene Miranda. É Creuzene, seu nome lembra demais. E uma colega nossa trabalhou com a gente aqui, viu? Próxima. Boa tarde, Nico. Gosto muito do seu programa. Você sonota mil. Um abraço pra vocês. Rodrigo Mendes. Não há vento. Olha lá, no avatar dele. Você que gosta de poesia. Não há vento, tempestade, furacão ou tornado. Que não obedeça quando Cristo diz. Aquiete-se. Aquieta-se. Obrigado.